Eu tava sendo escorraçada, despedida da família. Eles queriam um herdeiro e me mandar de volta pro Brasil. Eu já tava no plano deles, eu nem sabia, cara. Que maldade, meu. Então, aí o que que eu fazia? Eu era absoluto, eu fazia meio relativo, né? Foi Deus, né? Eu punha as coisas na máquina pra lavar, que não pode fazer isso não. Não pode nada, nada, não pode nada. Não, amiga, não pode fazer isso não, gente, ó. Relativo é relativo, absoluto é absoluto. Fica na cama. Não dá de doida, não, né? Mas eu estava sozinha. E sem sua base também. Sem minha base, sem uma rede de apoio. E com uma mulher que estava preguejando em cima de mim, querendo me despedir da família e querendo roubar um ser humano de outro. Por que você usa esse verbo despedir? Porque eles me despediram, né? Logo depois, eu fui despedida da família. Dispensada. Assim que, aí eu já vou pular pra frente. O menino nasceu, o garoto nasceu e eles, quatro meses depois, eles saíram de circulação, porque eles não conseguiam não ter o menino. Ou era tudo ou era nada pra eles. Eles não conseguiam conviver como avós normais que chegavam, brincavam com a criança, davam uma papinha, um presentinho, brincavam de cavalinho, sei lá, no chão, com os bloquinhos, né? O Emídeos 2006, então, era muita genga, aquelas coisas, Homem-Aranha. Não, não aguentava. Eles queriam ele. Eles queriam um menino, né? Eu não sei se eles queriam, vamos parar de fazer novela aqui, eu não sei se eles queriam um menino pra sempre, mas eles queriam uma sentada boa com eles, tipo um ano, dois, sei lá. Sei. E o pai? Ou pelo menos a semana lá e o fim de semana comigo, vamos colocar assim. É, eles queriam um menino. Eles queriam que a educação fosse deles, não sua. Claro, meu amor, eles queriam um menino turco, porque já é brasileira. Como é que a gente pode desfazer isso aqui, esse contrato aqui, no meio do caminho? O menino é turco, pelo amor de Deus, pra eles, né? Então, do hospital já deu B.O., que ela queria sair com ele no colo. É a mãe, né? É o Simba. Sai ela de Simba com o menino. Eu falei, me dá meu filho aqui. Não, senhora, esse menino é meu. Eu vou sair com ele, tá? Fulano, isso é o marido. Gente, eu lembro dela falar o nome dele. Fulano. Vamos embora. Aí, chegar... Se não é pra ela sair, então... Se não vai sair de Simba... Então, não vou nem ver você sair. E nem te ajudar. Não vou pra sua casa. Aí, o outro, o marido, meu marido, falou... Não, mãe, vamos lá, vamos lá em casa, não sei o que. Mãe, tal. Aí, com muita cara emburrada, trancada, ela foi, chegou lá, teve a sopa com pimenta, né? Que eu falei lá no Vila, ela. Que eu tava... E eu fiquei muito mal da... Como é que chama? Dessa cirurgia horrorosa, ridícula, que eu fiz lá, cesárea. Gente, ai, que ódio daquilo. Péssimo. E doía. E eu não sei se eu tava muito debilitada já, com um monte de problemas que eu estava tendo nessa gravidez. Problemas... Não foi bom pra você, cesárea? Não, foi não. Doeu demais. Eu não sei se eu tava muito prejudicada psicologicamente também, né? Eu tava lutando pela vida do meu filho, pela integridade do meu filho, por ter meu filho. E foi muito complicado, né? Aí, eu lembro que foi muito ruim aquilo. Eu queria ter normal, mas o menino não virou e ele tava já prematuro. Ele falou assim, olha... Não vai ter força. Eu tô com medo do menino. É, não aguentar. Então, vamos cortar isso tudo aí. E... Ah, bom. Aí, aconteceu que chegou em casa, eu fui deitar porque eu tava morrendo de dor. Eu estava muito debilitada, muito, mas muito mesmo. E eu toda do corticoide, né? A tia do corticoide, gente. Eles tinham que ver. Eu não tinha o rosto, era uma bola. O nariz vinha daqui até aqui. Caramba. A ponte, a ponte que fala isso aqui, é o bridge, ele realmente fez assim, ó. Eu não tenho foto grávida, né? Que não deu. Não, não, não... Ah, eu não quis, não. Nossa. Eu lembro que aqui, a minha perna cresceu uma outra batata na perna, assim. Ficava abalangando. Eu não sei o que é uma coisa rosa. Super inchada. Muito feio, muito inchado. Mas aí, depois que foi passando, né? Ali seis meses, eu já tava modelete. Porque era o... Era o corticoide. Era o corticoide. Era a droga, né? Que... É, isso daí. Aí, ela... Eu falei, eu quero, eu tô com muita fome. Vocês podiam fazer alguma coisa pra gente? Gente, uma pessoa não tem que estar nessa posição. Podem me fazer alguma coisa pra comer? Ah, tem a dó. Puxa. Você é debilitada de cama. Que dó, sabe? Eu fico pensando assim, pra essa menina. Pra essa garota lá. Que dó. Vocês tão fazendo... Tá difícil. Tá muito difícil pra ela. Gente, que... Eu tive que pedir a tal da... Eu queria uma sopa. Uma coisa quentinha. Pra ver se parava a dor, sabe? Aí, eu falei, vocês fazem uma sopa pra mim? Aí, ele pegou e falou assim... Ah, eu não acho que a mamãe não vai fazer. Mamãe não vai fazer sopa, não. Você não quis? Mamãe, nas nossas vidas. Mamãe tá muito sentida com você. Ela vai achar que ela tá querendo intrometer. Se ela for lá, na sua cozinha, olha... Na sua cozinha, fazer sopa. Olha isso. Falei, é... Então, faz você. Falei, você faz pra mim, então? Estou olhando a criança, realmente. Ah, tá. Eu falei... Eu posso chamar mamãe. Você pode pedir ela. Falei, chama a mamãe lá. Fia da azuinha. Aí, eu falei... Oi, mãe, tudo bem? Eu tô com muita fome. Eu queria muito comer. A senhora podia fazer uma sopinha pra mim? Por favor. Aí, ela tá assim... Pequinha. E fez assim. Ah, eu odeio quando eles fazem assim. Eu falei... Nossa, maneiro. Que legal. O que que significa? É... Tipo assim, ela... Ela saiu por cima. Sim. Tipo, agora precisou de mim, né? É, agora precisou de mim. Eu falei... Ah, tá. Volta ela com a sopa, que era água com pimenta, né? Dá até o nome do livro. Olha, se eu fizer um livro, água com pimenta. A gente não rouba o nome, não. Deixa aí. Tem. Guarda esse nome pra mim. É a continuação de chocolate com pimenta. O chocolate com pimenta. Agora, água com pimenta. O água com pimenta. O chocolate é bem melhor do que isso. Você vai ser a Francisca que... Não, bem melhor não. Era uma tristeza. É a Francisca que toma... Que sofre tudo? A Francisca toma. Quem joga era... Meu Deus. Alguém. É a mais nova. Quem é que tem que cuidar da casa no água com pimenta? Não é a família mexicana. No chocolate com pimenta. É a família mexicana. E a mais velha não pode sair de casa. É isso? Ela tem que ficar. É. Ah, tá. Mas a gente tá falando da novela. Ah, de... Chocolate com pimenta. É, chocolate com pimenta é pra você... É um filme? Tá rindo. O que que é? Eu tô falando do livro. Ah, do livro. Entendi. Eu dei aula nele na Turquinha. Entendi. Chocolate com pimenta. Olha, mas é a mesma obra, né? Só foi feita pra novela aqui? Eu acho que não. Não? Não, acho que só usaram o nome. Nossa, que legal. Ah, tá. É, é que você perdeu. Perdi a fábrica de chocolate. Ela não tava aqui com chocolate com pimenta. A gente borrou a situação? Não. Não? Não, pior que não. Não mesmo. Mas bom, te serviram água com pimenta. É, eu não lembro direito. Acho que tinha tarhana, que é uma tarhana muito... Tarhana é trigo craquelado, uma coisa assim. Eu acho que ela tava apimentada demais e ela tacou mais a pimenta no negócio. Não sei. Sei que era uma água, uma aguinha suja, né? Perdão da expressão. Com muita pimenta, né? Eu tomei, eu pedi pão. Joguei o pão pra dar uma maneirada lá na situação. Tomei o negócio lá. Falei, nossa, que fome do caramba, né? Tô com fome, eu quero, né? Mas aí foi assim, depois disso, com quatro meses, o menino tava com quatro meses, eles vieram com a carta de expeditória. Ou expeditória, né? Nessa carta, o pai ligou pra ele falando assim, fulano, temos que falar, hoje é um dia muito importante em nossas vidas, nós temos que conversar com vocês. Tava trabalhando neste manuscrito aqui, juro, pelo meu filho. Estávamos trabalhando neste manuscrito aqui há muitos anos. Eu tive meu filho com o quarto ano de casamento. E, finalmente, chegou o dia de revelar, da revelação. Eu falei, uau, né? Vocês dois na ligação? Na ligação. E ele fazendo assim pra mim, sabe? Eu já sabia turco, né? Quatro anos. Falei, revelação? E eu tô assim, o que que tá acontecendo? Eu pensei que alguém tinha passado mal, sabe? Porque o meu ex-mari tá assim, pra mim. Eu falei, revelação de quê? Aí, a gente tá os dois assim, ele falou, a revelação que vai mudar nossas vidas daqui pra sempre, né? Vai ser o primeiro dia do resto das nossas vidas. Aí, ele, tá, pai, vem. Ele ficou, nossa, meu pai tá doente, né? Vai falar que tem câncer, né? A gente ficou assim, sabe? Falei, ó, que pesadão. E eu meio que fiquei com culpa, né? Nossa, eu fui tão má pra velha, né? Ô! Estava sendo despedida. Despedida. Aí, chegaram com a carta. 14 páginas, não esqueço disso. Meu Deus. Aí, ele... Eles foram levar pessoalmente? Pessoalmente. Um artigo científico eles levaram. Então, calma, eles ligaram e falaram, temos uma notícia pra dar, estamos indo a levar uma carta. Estão em casa? Estamos. Temos uma correspondência importante. Um manuscrito no qual estamos trabalhando. Chegaram. Aí, ele mesmo pegou... Aí, lá é junto, assim, a copa com a sala, né? Conjugado, né? É um espaço aberto. Aí, ele pegou uma cadeira... Puxou o Mickey pra você. Aqui, aqui é a sua. Aqui, que é a sua. Puxou uma cadeira pra dona. E no sofá... Era isso mesmo, gente, pra falar a verdade. É isso aqui. Eu, ex e os dois. Ah! De dois lugares, eram os dois. Ah! E duas poltronas. E as duas poltronas. Meu Deus. Aí... Então, pra recriar essa cena, pode entrar. Viu? Quebrei o climão. Que idiota! Aí, estavam todos vocês assim. Maravilhosa. Aí, chegou lá... Não, mas eu quero saber em que momento vocês entenderam o conteúdo da carta. A gente não tava entendendo. Eu vou falar melhor. Eles leram pra vocês? Aí, a dona fulana tá lá assim, sentada, né? Eu vou sentar direito. Com mãozinha assim, arrumadinha, né? E... Não, você é ela. Eu sou o ex. E ali tá o casal. Mas aí ela tá... Ah, tá. Entendeu? Eu achei que eu era dona. Não, não, não. O casal, dona e dono, estavam no sofá, não é isso? Isso. E aqui é ela e o ex. E eu sou você. Tá. Aí, ela tá sentadinha assim, arrumadinha. E ele... Ele pega uma pasta assim, a quatro, catorze páginas, que depois eu peguei o negócio da mão dele, né? Que teve BO, né? Eu já tô pulando, já dando spoiler na história. Aí, ele pegou assim, caro fulano de tal. Eu vou acabar vazando esse nome desse meu ex-marido. Sabe por que eu não falo? Porque vão atrás dele. E o Emir? Vão atrás dele. É. Fala, olha, você está famoso, o Brasil está sabendo a sua história. Sabe que ela falou mal de você? É, elas fazem isso mesmo, porque ele me conta. Sim. Mas elas não sabem que ele é meu parça. Ele me conta. Então, a gente tá falando o que aí, hein? Ele fala comigo, às vezes. Ele fala. Bom. É. Caro fulano de tal. Nós, meu filho. Nós, da família fulana de tal. Juro, porra de... Gente, eu tava esperando o carimbo do... Da família real. Do carimbo, né? Aham. Cartório. Sim. Trouxemos para dentro da nossa família. Aí sou eu, né? Uma pessoa que nunca nos passou e inspirou confiança. É. Aí você foi murchando já, né? É fácil, não. Isso aí é uma menina que saía todo dia, seis da manhã, e trazia um contra-cheque todo fim do mês. Dando aula pra criancinhas. Quer uma coisa mais delicada? Princesa Diana. Ela não era professora de creche. Não, não? Lindona ali, da casa pro trabalho. Aprendia turco nas horas vagas, ia pro curso. Engolia tudo isso. Engolia aquele monte de coisa. Não prestou, não. Não prestou, tá? Você prestou? Porque eu não prestei. Tudo isso que ela teve que passar foi em vão. É, nós passamos por vários intempérios aqui nessa família com essa louca. Ainda não sabemos se ela quer a nossa grana ou não. Eu tava escrito isso. Isso direcionando pra ele. Pra ele. Você ignorada. Isso aqui é a Daniele, né? Pra ele. Meu filho. E tá aquele... Aí eu tô... Eles leram. Lendo. Aí o meu ex-marido tá assim. Pai, que isso? Fiz assim. Que isso? Ele tem maneira de fazer assim. Que isso? Ele tá assim. Calma. Estamos lendo ainda o pergaminho. Eu falei... Vai longe. Eu tô ouvindo aquilo. O pai escreve peças de teatro. Ele é professor de literatura. Ele escrevia muitas peças pra escola. Ele tem livro publicado. Então, eu achei que ele tava lendo uma peça. E que, de repente, era uma brincadeira de mau gosto me usar de personagem. Uma premissa ele de uma história. E já é ruim o suficiente, né? A malvada é a Nora. Não. Até que chegou. E o país de terceiro mundo? Adoro, né? Que a primeira oportunidade que eles têm de falar que tem país de terceiro mundo. Que a gente veio do brejo, né? Independente de onde a gente veio. Porque essa cidadã que veio de um país de terceiro mundo. Tentar sua vida aqui. Eu falei... Aí que eu vi que tava... Eu falei... Peraí. Falei... Não é... Que que é... Caiu a ficha. Fulano. Que que é isso? Aí ele tá assim... Ele tá assim... Pai. Não. Ele entendeu. Eu falei... Isso é brincadeira? Perguntei pro meu ex-marido. Ele tá assim... Não, não. Pai, para. Para. Agora. Isso aqui é que vai salvar a sua vida, tá? É que vai salvar a sua vida. Seu ingrato. Seu filho ingrato. Aí a babá veio. Ela tava... Eu tava com o menino, né? Com o meu menino. Aí a babá ouviu a comoção. E... Ela tá assim... Dona Daniele... Aí eu só levantei. Aí eu fui pra cima do velho. Eu fui pra cima do velho. Sério? Gente, já fui. Ele falou... A partir de então... Na hora que ele falou essa frase... Nós agradecemos muito pelos serviços prestados a... A essa senhora. Por isso você fala despedir. Despedir. Aí ela pode... Sugerimos... Foi uma sugestão? Olha que coisa, né? Delicada. Sugerimos... Que vocês a coloquem... No próximo voo pro Brasil. Que o papel dela já foi cumprido. E ela já tá bem na fita aqui com a gente. Ela nos deu um herdeiro vivo e saudável. E ela já tá lindona na fita. Muito obrigada por tudo. Não, nunca gostamos dela. A gente aguentou ela até aqui. A gente aguentou ela até aqui. Mas o herdeiro foi saudável. Quanto tempo seu filho? Eles acharam bem legal que eu consegui... Um menino nasceu e nasceu vivo. Porque tinha o menino, o primeiro filho. Então eles estavam bem... Quanto tempo seu filho tava nesse momento? Quatro meses. Então a gente pode despedir e mandar ela de volta pro Brasil. Aí na hora que falou de volta pro Brasil... A gente achou que era brincadeira. Eu achei que era brincadeira. Até que depois que eles foram embora, que acalmou tudo, que eu falei que eu quase bati no velho. Eu falei, gente, será que ainda assim eu não tava acreditando no que tava acontecendo? Você tomou da mão dele o papel? Tomei da mão dele. Aí eu fiz assim, me dá isso aqui. Aí eu tô olhando assim, rápido. Ai, e a babá me segurando, né? Porque eu tava já... Eu tava no coice. Eu tava... Não, não bate nele, não, 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 não. Não encosta nele. Sim, porque você ia se ferrar. Não encosta nele. Você ia se ferrar muito lá. Eu fui, não aguentei, gente. Ai, eu não aguentei. Olha, que eu nunca briguei com a minha irmã. Eu nunca dei um tapa na minha irmã. Isabelle Lovizomate, ela sabe disso. Eu nunca dei um tapa na minha irmã. E olha que a gente brigava, né? Até hoje briga. Eu não sou disso. Eu não sou do barraco. Não gosto. Na hora... Não, aquilo ali, eu falei, não. Não, quem que não ia... Quem que não ia ser tirada do sério com isso daí? Como é que o senhor faz um negócio... Mas se você atacasse ele, você ia perder. Porque lá tudo defende o homem. O homem. Aí eu só sei que o meu ex-marido mandou ele pra fora. Aham. Ele mandou... O meu ex-marido falou que vai embora. Seu ex-marido ficou do seu lado. Ficou. Vai embora agora. Sai daqui. Sai daqui agora. Vai embora. Falou pro pai. A mãe falou, eu vou ficar. Isso aí ninguém sabe. Eu não contei, não vi ela. A mãe sentou e falou, eu fico. A mãe ficou. Ele não mandou a mãe... Ficou fazendo o quê? Tomando um chazinho? É. Com biscoito? É. Endossando por que que tinham escrito aquela carta. E eu tô lá assim. Só ouvindo aquela... Até onde é aquela palhaçada. Terminou, ela foi embora. E daí você tava só ouvindo? Só ouvindo. Eu não falei mais nada. Eu tô só ouvindo aqui. Puxa aqui, puxa aqui. Aí... Eu falei com ela... Nada. Nada. Não, eu falei... Por que que vocês tão fazendo isso comigo? Aí... Repetiu a carta. Ela repetiu a carta. Por que você não quis dar ao menino? Por que você... Eu acho que isso aqui é o nosso ouro. Por que... Ela repetiu a carta. Eu falei, olha... Que nem tá no parágrafo 15. Isso. Ela... Sabe? Artigo 4, parágrafo 15. Ela quer saber? Eu vou embora. Eu vou... Vocês passaram anos fazendo essa bosta dessa carta com todo... Não. Eu fiquei chateada demais com aquilo. Eu falei, olha... Quer saber? Ela pegou e foi embora. No quarto mês do menino. Nunca mais voltou. Eu... Deixa eu contar pra vocês. Aí ela não voltou mais, né? Ela falou, olha... Naquela noite mesmo. Ela falou, infelizmente... Ela olhou bem pra ele, assim... No fundo dos olhos dele e falou... Você fez a escolha errada. Me escolheu, né? Que era uma escolha. Tinha que escolher entre eles e mim. Entre mim e eles. Tá certo, é português, né? Entre mim e eles. E eles escolheram... Me escolheu. Tinha que fazer uma escolha. Então, acabou assim. À noite, eu falei com ele. Eu falei... Eu não... Eu não consigo mais. Foi ali que eu terminei meu casamento. Caramba. E ele virou a desonra da família e você terminou o casamento. Terminei o casamento.